Então, eu queria primeiro falar com todos os nossos participantes do Coroatá na TV, mandar esse bom dia, dizendo a todos que é um programa de subvenção do Babassu, que é convênio com a Conab, onde nós temos a parceria, a Secretaria da Agricultura, através da Prefeitura Municipal, Sindicatos Trabalhadores Rurais, Associação, Associações da Quebrada de Coco, a GERB, todos esses entes são parceiros do programa e sendo parceiro do programa, nós estamos aqui realizando uma capacitação para as lideranças, para as pessoas que podem estar trabalhando o programa de subvenção do Babassu, que nós todos sabemos que é um programa que ele leva as quebradeiras de coco, uma renda a mais na sua família, na sua casa, a partir de quebrar o coco Babassu, ainda tem a complementação de um valor para que possa ele ser beneficiado. Então, complementando mais, nós queremos consolidar essa parceria no município de Coroatá, onde todos fiquem qualificados para exercer a função de quebradeiras de coco, as quebradeiras de coco, as pessoas que quebram o coco, e participem desse programa social, não só do coco Babassu. A gente sabe que o programa de subvenção é de muitos tipos de produção, que significa de subvenção. É a amenda do coco, é a amenda de outros entes de produção. Também faz parte da subvenção do Babassu. E nós queremos aqui ficar grato, sabendo que hoje a GERP está participando, a CONAB veio, os instrutores de São Luís, para fazer essa capacitação, aqui as quebradeiras de coco, também veio a GERP. Estamos todos nós nessa luta para que possamos qualificar e garantir o programa no município de Coroatá, no município de Alto Alegre, no município de Peritoró, então na região, todos que possam trabalhar o programa de subvenção do Babassu. Obrigado.